A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpó. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao pensamento e à literatura de Exíodo, que se encontra descrita das páginas 45 a 46. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A herança. Capítulo 1. A literatura grega. Homero parece situado fora do tempo. Em comparação, Exíodo já é poeta de uma época histórica, se bem que primitiva. A teogonia revela crenças religiosas pré-homéricas. A narração das cinco idades da humanidade, da idade áurea até a idade do ferro, está imbuída de um pessimismo pouco homérico, e os mitos do caos, da luta dos deuses, dos gigantes, de Prometeu e Pandora, cheiram ao terror cósmico, próprio dos povos primitivos. Ao leitor de Exíodo, vem-lhe à mente a tenacidade com que as camadas incultas da população guardam as tradições religiosas, já esquecidas pelos intelectuais. O pessimismo é o da gente simples, laboriosa, sem esperanças de melhorar as suas condições de vida. Os trabalhos e os dias, a outra obra de Exíodo, é uma espécie de poema didático, que estabelece normas de agricultura, de educação dos filhos, de práticas supersticiosas na vida cotidiana. É uma poesia cinzenta, prosaica, não tem nada com Homero, não se trata de guerras, e sim de trabalhos, não de reis, e sim de camponeses, camponeses que se queixam da miséria e da opressão, e cujo ideal é a honestidade, cuja esperança é a justiça. Exíodo lembra os almanacs populares, é um Franklin sem humor, um Gotthalp sem cristianismo. Parece representar o pessimismo popular em tempos de decadência do feudalismo, muito depois de Homero. Contudo, os antigos citaram sempre Exíodo como contemporâneo de Homero, e a análise da sua língua permite realmente situá-lo no século VII. Exíodo não é um produto da decadência, é o Homero dos proletários, é o reverso da medalha. Já isso revela que nem todos os aspectos da vida grega se refletem na epopeia. Outro capítulo que Homero esqueceu, que tinha de esquecer para conservar o equilíbrio da objetividade, manifesta-se na poesia lírica dos gregos. tchau. 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 Obrigado.